Bom dia, bom dia. Vamos novamente ler Salmos de Davi. Hoje a terceira e última parte do Salmos 78, a partir do versículo 51. Em cada casa na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo, mas seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras enquanto seu povo avançava. Repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. Mas os israelitas se revoltaram contra Deus Altíssimo e opuseram a própria. Não obedeceram aos seus mandamentos e foram desleais e rebeldes, como seus pais, traiçoeiros com festas atiradas com um arco defeituoso. Eles o irritaram com seus altares pagãos e com seus ídolos fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança, que representava o seu poder e sua glória. Ele ficou irado com o seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos na espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou de um sono e gritou com um homem valente, embriagado pelo vinho. Ele fez com que seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele tanto ama. Ele construiu o seu templo parecido com a sua casa no céu e o fez firme como a terra, que está segura para sempre. Então Deus escolheu o seu servo Davi, ele o tirou do curral de ovelhas. Quando ainda pastoreava o rebanho, ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu. Esse foi o Salmo 78, Salmo bem grande né gente, 72 versículos. Dividimos ele em três partes, hoje foi a última parte derradeira. Que Deus abençoe você grandemente, nessa quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. O tema do Salmo 78, Deus e o seu povo. Obrigado.